Pelo menos oito macacos foram encontrados mortos em Campo Belo. O setor de zoonoses da cidade investiga o caso. Eu vi em outra matéria, no SBT São Paulo, que teve pessoas matando macacos a respeito da guaravarila dos macacos, achando que tinha alguma coisa a ver. Não tem nada a ver, viu gente? Pelo amor de Deus. Só falta ser isso também. Então aí já passou da ignorância. Vamos ver. Tomara que não seja isso, mas os bichinhos estão morrendo. Põe no ar. A morte de pelo menos oito macacos é investigada pelo setor de zoonoses da prefeitura de Campo Belo. O caso começou no dia 30 de julho, depois que moradores encontraram os animais mortos. Em um primeiro relato, a prefeitura não conseguiu localizar o macaco. Na sequência, outra denúncia foi feita e a equipe conseguiu recolher os animais. De acordo com a prefeitura, alguns animais apresentaram ferimentos pelo corpo, já outros sem nenhum sinal externo. A prefeitura aguarda resultados de exames enviados para BH. Ainda de acordo com a prefeitura, especialistas acreditam que o caso não teria relação com o novo surto de varílula dos macacos.